Olha a textura dele Ó A textura dele é essa Que tá delicioso gente Muito gostoso Oi boa tarde galerinha Hoje eu vou ensinar Mais uma receita De um pavê delicioso Para a sua ceia de natal Vamos logo os ingredientes Primeiro Um pacote de biscoito de maisena Um copo de leite Para umedecer O biscoito Leva Uma caixa de leite condensado Isso aqui não é propaganda É verdade Quer dizer, às vezes não Uma caixa de creme de leite E um litro de leite Para o creme Vamos começar Isso aqui é só para o creme Vamos para o recheio De chocolate Pode ser chocolate Pode ser nescal E uma caixa de leite condensado Você coloca Três colherzinhas Três colheres de sopa De amido de milho Ou maisena Passa a pasta Eu vou ensinar para vocês Primeiro Vamos lá Pronto galerinha Agora Eu vou ter aqui na panela Um litro de leite Vamos agora Uma caixa de leite condensado Ou uma lata Como vocês preferirem Ok Agora são três colheres De sopa Cheia De amido de milho Quando este creme Estiver pronto Trouxozinho Aí a gente vai colocar O creme de leite Vamos para o fogo agora Tipo um mingau Digamos que é um mingauzinho Isso aqui vai engrossar Vocês vão ver Como esse pavê Mas é delicioso Se vocês estão gostando Dessa receitazinha Dá um like E se inscreva no canal Ó gente Aqui já é um creme Ó Como é que ele fica Fica um creme Tipo um mingauzinho Aí agora A gente vai desligar O fogo Que ele já cozinhou Aí a gente Desligamos o fogo Pronto Deixa Dá uma mexidinha Para não ficar Aquele azinho Aquela bolão Tem que mexer Sempre mexendo Para não queimar Viu Aí agora A gente vai Vamos começar Pelo mexido Pronto Agora vamos fazer O recheio do pavê Outra caixinha De leite condensado Agora vamos aqui Três colherzinhas Ou quatro Do tanto que vocês preferirem Eu vou colocar três Porque três é o suficiente Pode ser o chocolate Ou pode ser o nescalzinho Não tem problema Tudo assim Aí a gente vai Aí a gente vai Mistura tudo aqui Antes de ir com fogo Tá Para depois Vocês Quando tiveram fogo Para vocês não queimarem Para ver se a quantidade De chocolate Ou nescal Dá o gosto Para dar o gosto De vocês Aí vamos aqui Lembra da caixinha De creme de leite Essa caixinha De creme de leite A gente vai colocar Aqui ó Essa caixinha De creme de leite Para ficar Para ver bem gostoso Vocês continuam aqui Antes de colocar No fogo Vocês continuam Mexendo aqui Mistura tudo Colocar o creme de leite Precisar de mais nescal Ou chocolate Aí vocês Colocam mais um pouquinho No caso meu aqui Eu vou precisar De mais uma colherzinha É muito fácil Gente Não tem errado Seguindo passo a passo A receita Vocês vão ter Uma sobremesa Muito deliciosa Bem gostosa E nesse natal Que está chegando Natal É muito bom Fazer uma sobremesa Muita gente Quer uma sobremesa Fácil E barata Então é um convite Vamos com fogo Vamos fazer Agora vamos mexer Isso aqui Até engrossar Também E vamos mexendo Até engrossar Fica tipo um brigadeiro Só que não vai ser Aquele brigadeiro Que você vai pedir Colher ou de fazer Aquele bolinho E vai ficar Um cremoso Bem cremoso Olha gente Aqui Está perdendo Cogeando Como é que a gente Vai saber Que essa calda Aqui está no ponto Ela vai reduzir Um pouco Essa calda Quando você sentir Que ela está borbulhando Do jeito que está aqui Vou parar Tirar a colher aqui De dentro Pronto Desse jeito aqui Pode desligar o fogo Que ela vai reduzir Um pouquinho Mas dá certo Viu Aí é o ponto Dela esse aqui Porque não pode Ficar aquele brigadeiro Ela tem que ficar Essa calda Assim aqui Porque tem que pegar Todo o creme Aí vamos desligar O fogo Agora Pronto Desligou o fogo Dá uma mexidinha Para tirar Essas bolhas Assim Muito fácil Tem que fazer Uma calda Essa calda Aqui você pode fazer Bolo Botar em um bolo Você pode botar Um creme Uma receitazinha Falta que você Ah eu prefiro Uma calda de chocolate Eu queria chocolate Um bolo de chocolate Usa essa caldozinha Dá para tudo Gente com essa calda aqui Vocês fazem Um monte de receita Reservamos aqui Essa receita Desse pavê No máximo Que a gente gastou Uns 25 a 30 reais Depende de região Para região Agora vamos aqui O creme Tá aqui Agora o que a gente Vai fazer Esse biscoitinho Maisena Você vai molhando Um por um Vai botando aqui Como esse pirex Ele tá pequeno A gente vai fazer isso E vai colocando Vai molhando E vai colocando Molhando O biscoitinho No leite Para ele amolecer Vamos molhando Vai picando As pontinhas Não tem problema Vocês vão aproveitar Tudo isso aqui Para ele ficar Bem bonito Para ver de vocês De acordo com o que você Pode fazer Com biscoito de champanhe Pode Não tem problema É o mesmo esquema Pode ser o maisena E pode ser aquele biscoito de champanhe Que geralmente Muita gente faz com ele No natal Pronto Tá desse jeito aqui Mantemos nosso pirex Agora vamos Para o creme Mexe Que ele já vai Estar meio frio Vocês mexem Vem aqui Bota a metade Do creme Espalha Esse creme Todinho Para pegar Todo o fundo Do pireto Viu Não vão deixar Não tem problema Que lá vem a calda Bota a metade Do creme No fundo Do pirex Com toda a bolacha Ah mas sobrou Um pouquinho de bolacha Sobrou Não precisa molhar mais Vocês veem aqui Vem fazendo Uma camada De bolacha Sem precisar Molhar mais no leite Tá ok Pronto Isso aqui Pronto Agora eu vou Com a calda Olha a nossa calda Hum Que delícia Dá vontade De comer assim Não dá Vamos com a calda Eita Olha aí Olha aí Gente Como ela esfriou um pouquinho Já tá Um pouquinho mais grossa Não tá Nossa calda Tá linda Nossa calda Pronto Agora do mesmo jeito Restante do Da calda Nós vamos colocar em cima O creme Botando o resto do creme Em cima da calda Toda aquela calda Vai ser coberta por esse creme branco Não tem problema se vocês forem mexer E ficar assim ó Esse reciclado aqui Então vai ficar mais gostoso ainda Ah mas a calda Eu posso fazer de outro sabor Pode Não tem problema Pode fazer de morango Percego A calda que vocês quiserem Só que o meu tô fiz de chocolate Mas vocês podem fazer a calda que vocês quiserem Não tem problema Pronto Vocês vão Agora vocês vão colocar na geladeira Pronto gente O nosso pavê Agora ele vai pra geladeira De 25 a 30 minutos Olha galerinha Aqui está o nosso pavê Aqui o nosso pavê Agora vamos ver como tá a textura dele Olha a textura dele Ó A textura dele é essa E tá delicioso gente Muito gostoso Pronto Agora vamos finalizar essa receita Por aqui Se vocês tiverem gostado dessa receita Deixem um like E se inscrevam no nosso canal Beijo Tchau pra vocês